Eu tô animada por ter vocês dois como parceiros do projeto de engenharia heróica criativa. Tenho certeza que vamos ser o melhor grupo de todos. E eu tive uma ideia, nota 10! Um robô? Tá, como se isso já não fosse ultrapassado. É que eu fiquei tão animada com o projeto que eu não consegui me conter. Porque você tem que escolher o que a gente vai fazer. Bom, como líder do grupo, eu pensei... O quê? Espera aí, quem disse que você é líder? Alguém tem que ser. Bom, eu levo o jeito pra ser líder. E as minhas qualificações? Um braço de foquete! Vocês dois têm razão. Esse projeto depende de trabalho em equipe e criatividade. Mas, cara, deu maior trabalho isso que você acidentalmente destruiu. É, acidentalmente. Olha, se a gente não decidir o que construir, a gente vai ficar encrencado de verdade. Você nem imagina! Lina Luthor? O que você tá fazendo aqui? Que bom que você perguntou! Para explicar a sua ruína, eu preparei esse pequeno vídeo. Oi! Eu sou Lina Luthor e vou explicar o Criptomite Arco-Íris. Os Criptomites são fragmentos de criptonita fundidos com tecnologia robótica feita por mim, a genial cientista Lina Luthor. O Criptomite Arco-Íris é uma cápsula sintética contendo todos os tipos de K-radiação. É só adicionar água e ela produz um exército pronto para ajudar você, quer dizer, eu, a dominar o mundo! Eu sei que ela é do mal, mas isso ficou muito bem feito. Agora é com você, Lina! Obrigada, Lina! Patetas! Na minha contagem, um, dois... Eles estão indo direto para a cidade. Não podemos continuar lutando sozinhos. O que precisamos é de trabalho em equipe. Caso não tenha notado, o meu corpo está todo detonado. Eu não vou a lugar nenhum desse jeito. Sinto o cheiro de vitória. Conseguimos, pessoal. Eu sabia que o nosso grupo ia conseguir fazer um projeto especial. Bom, olha só. Meu pai sempre dizia que eu era nota 10. Só que ele queria que eu fizesse a lição de casa e não que eu fosse a lição de casa. Pessoal, uma ajudinha aqui. Ah, outra emergência de ti? Se pronuncia T.I., você não diz ti como se fosse uma palavra. E é pior. Alguém roubou o bate-jato. Ainda bem que eu instalei uma câmera de segurança na cabine. Maddy, Harriet? Eu pensei que ela estava presa em Belred. Pela terra nas garras dela, parece que ela escapou por um túnel. Eles não deviam ter confiscado as garras, afinal é uma prisão. Maddy, Harriet! Devolve o meu jato! Foi mal, mas eu estou me sentindo meio autodestrutiva. Ela vai explodir o jato. O meu GPS mostra que ela está indo direto para o torneio Hero Ball. Peraí, a Harriet é maluca. Você precisa de alguém ainda mais maluco para impedi-la. Isso até que faz sentido. Vamos trazer alguns reforços e te encontramos aqui. O Beast Boy foi atingido por aquele criptomate azul da confusão. Agora ele está tão desnorteado que está tentando se transformar num sanduíche de peru. Agora ele é o peruboi. Tá, foi mal. Para o estádio! Jogo de hoje, jato contra jato! Bater os jatos um contra o outro causou o dobro de... E a Harriet escapou! A Batgirl falou que a Harriet está lá no centro e vai jogar gás lacrimogêneo na multidão. Deixa comigo! Talvez seja melhor deixar com a gente. Chasse! Isso deve trazer lágrimas aos olhos deles. A Harley? O quê? Eu me livrei do gás lacrimogêneo Ei, você quase varreu Metrópolis do mapa A gente precisa impedir a Harley E ela é tão perigosa como a Maddy Harriet Ela não fez por mal Ela só tá confusa Para de estragar os meus planos ensaios Eu tenho um plano tão maluco Que você não vai poder impedir Eu me rendo Agora eu te peguei, hein? Haguém Cadê a Harley? Eu tô preocupada com o efeito que um criptomite de confusão Teria em alguém, então Pirado? Esse ensaio sobre o livro Guerra e Paz Deve me render uma nota 10 Quem? Desculpa Flash, por que tá correndo? Eu não sei O que é aquela coisa azul nas costas dele? Um criptomite? Lena Luthor Eu invadi o e-mail dela Ela pegou o Flash Bisbilhetando no laboratório dela Então prendeu o criptomite azul nele Vai mais devagar! Tá legal, mais rápido O criptomite tá confundindo ele A gente tem que se livrar daquela coisa Ah, não Ele tá indo pro centro de Metrópolis Vai devagar! Pra cima, você disse? Eu não falei isso, não É meu! Se você puder chegar perto Eu posso voar no resto do caminho E me prender nele E então você pode retirar o criptomite Flash, você me encosta de azul Abelha! Acho que eu sou alérgico Ou não O Flash tá correndo tão rápido Que tá causando vibrações No leito de rocha Embaixo de Metrópolis Se ele não parar A cidade inteira vai desabar A gente tem que obrigar ele A ir pro porto Longe da multidão Você é um submarino! Sanduíche submarino! Ah, sanduíches gostam de nadar Você é um cãozinho! Pega o globo gigante! Isso deve resolver os problemas sísmicos Mas como a gente vai tirar Aquele criptomite dele? A gente espera até ele desmaiar Bom, aquele cara tem disposição Tô tão cansada disso Eu levo o Flash de volta pra escola E é melhor devolver aquele globo Pro Daily Planet Ai, então eu não sou mais Um sanduíche submarino? Bom, não mais do que o normal Oh, Beach Boys Se eu te contasse o que eu disse Pra diretora Waller Você ia rir tanto Que a vitamina ia sair pelo seu nariz Harley, eu nunca ri tanto assim Eu posso dar um jeito nisso Que a vitamina pelo nariz é em cima de mim? Já chega! Não sei! Eu me demito Mas Gladys, tá na hora do almoço Eu preciso de você Preciso de 87 tortas de creme de banana agora É uma emergência Steve, a brincadeira fora de hora da minha amiga Foi responsável pela demissão da sua garçonete Deixa eu te ajudar Tem certeza? Ser garçonete é um trabalho difícil Eu salvo o planeta de ser aniquilado algumas vezes por semana Acho que dou conta de alguns clientes enjoados Ei, você pode embalar pra viagem? Esse peru foi criado sem crueldade Quanto posso pegar minhas tortas? Adão e Eva querem uma barca pra viagem Mesa 10, uma salada numa grelha E tem um burrito que já tá atrasado E o burrito ainda está esperando aquelas tortas? Ah, tá, eu consigo, eu consigo Ah, eu não consigo Tortas! Eu achei que você ia arranjar uns pratos de graça pra gente Não olhe agora, mas eu acho que a Chita veio comer na faixa Mas eu nem sei o que é comer na faixa Pronto, peguei tudo É, quase tudo, você tá bem? Não, muito Eu nunca fui péssima em nada Foi péssima entregar as tortas que eu pedi Tá tudo bem, você não pode ser sempre a melhor em tudo Cripto Larga isso antes que você fique confuso Então, Steve Posso te ajudar amanhã também? Cadê as minhas tortas? Ah, não Não preciso Hora de levar umas coisas verdes pra viagem Ei, eu nem tô falando de salada Oh, 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 o que foi isso? Ah, oh, 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 oh Você pode não ser a melhor garçonete Na verdade é a pior Mas é uma super heroína incrível Não é isso? Isso não foi nada Como vocês dizem por aqui Foi como sentar numa torta Ah, é no pudim Tem mais tortas? Ah, desiste, killer doll Eu faço a gente entrar lá Que estranho Eu vou sobrevoar O quê? Eu devia pousar bem ali E em pé O que está acontecendo? Seus poderes são inúteis Contra minha supernova Máquina Super tira poderes E sim O nome é temporário Eu tô trabalhando dentro Alguém aí tá disposto a tentar? Eu achei que não E quando eu ligar a minha Máquina Sem Nome Na Super Hero High Todos vocês não terão poderes pra me deter Eu vou ter que correr o risco O quê? Nem pensar, assim que você decolar, a Lina vai te atingir e adeus poderes Mas a gente não pode deixar ela ligar aquela máquina na escola Eu não tenho poderes, eu vou A Lina é esperta, muito, de um jeito irritante, mas inteligente Então ela vai estar esperando você Então eu vou ter que usar uma coisa que ela não está esperando É claro que ela não tem botas a jato E lá vou eu, pro alto e avante Eu tô voando, sem a menor preocupação na cabeça Nem freios E nem uma saída estratégica Com a sua ajuda involuntária, Supergirl Eu posso dar os toques finais na minha máquina E desativar os poderes de todos vocês E aí, como se sente totalmente sem poderes? Heroína antes conhecida como Supergirl Como eu sou boba, tentando ser a heroína A Supergirl com certeza vai ficar com a melhor parte desse acordo O sistema inteiro congelou Faça a sua mágica, Batgirl Vamos lá, funciona, funciona Sistema congelado para sempre Acho que agora não tá mais congelado Obrigada por me dar uma carona pro cinema, Batgirl Eu tô tão atrasada Esses trailers dão o maior sono mesmo, não é? Agora conta pra gente quais são as fraquezas dos seus amigos Ou eu vou esfregar esse criptomite verde na sua cara Tá bom, tá bom A Wonder Woman tem muitas cócegas no cotovelo esquerdo E a Bumblebee é a Lérgica Londras E como a gente pode usar isso? Hum, é, não é muito útil Onde é que é? Duas delas? Eu tô confusa E nem é aquela confusão do criptomite azul Muito bem, Batgirl, sabe? Ter poderes pode ser uma vantagem Mas às vezes pode ser uma fraqueza Deu tudo certo enquanto você era eu? É, claro Tudo bem Você teve sorte, Amazona Sorte não existe Isso se chama habilidade E isso se chama você perdendo a sua habilidade Isso não faz sentido E isso se chama... Ah, eu sei lá Hora de ficar de boa Que foi? Eu só usei uma gíria da terra Ah, eu sei lá Ah, eu sei lá Ah, eu sei lá Ah! 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 Adeus, Amazona. Você nunca mais vai ver termi, é... termômetro, é... Themyscira. O seu lar, de novo. Ei, Big W. Achei que você precisava de uma mãozinha. Eu vou fazer elas pagarem por... O que exatamente elas fizeram? Elas roubarão uma coisa importante do corte da diretora Waller. Pra citar meu irmão mais novo, o que você roubou... Devolva! Uma já foi. Agora duas. Você vai ter que pegar isso das minhas garras frias e mortais. E se você estiver inconsciente? Como assim, inconsciente? O que você acha que é? Informação confidencial. Alienígenas? Bom, não. Todo mundo já sabe deles. Lista de salários dos professores. Não! Questão de vida ou morte. A gente tem que proteger isto. Tem razão. Sou um molhadinho. Eu nem sei como agradecer. Obrigada, Katana. Sem a sua ajuda, o que está nesse envelope podia ter gerado consequências terríveis pra todos nós. Tchau, Katana.